Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aí Canta. Hoje eu vou trazer um vídeo muito legal pra vocês e eu quero fazer uma pergunta pra você que está assistindo. Se você visse o Daniel cantando na sua frente, qual seria a sua reação? Eu vou mostrar pra você qual foi a reação do Gustavo Lima vendo o Daniel cantar. Quer entender essa história? Então vem comigo! Muito bem! Se você está assistindo esse vídeo, se você acompanha o nosso canal, eu quero pedir encarecidamente pra você se inscreva, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Aqui embaixo tem um botão escrito se inscrever. Quando você faz isso, você ajuda muito a gente a manter o canal no ar, trazer sempre novidades pra vocês. E sempre que você curte o nosso vídeo, o YouTube mostra pra mais pessoas e ajuda a gente a crescer e tá sempre divulgando ainda mais o meio sertanejo. E se gosta do nosso trabalho, se acompanha o Aí Canta, eu tenho certeza que também gosta dos nossos produtos. Tem uns bunés muito legais da nossa linha Aí Canta pra cantores. Em breve tá chegando a linha também pra músicos, pra você gravar seu vídeo, voz e violão lá com o nosso buné. É muito legal! O link tá aqui na descrição do vídeo, escrito Nossos Contatos. Corre lá, acessa o nosso site e garante o seu. Todos os dias eu fico ali fuçando na internet, vendo vídeos, voz e violão, procurando as notícias do meio sertanejo. E hoje, dando aquela olhadinha no Instagram, me deparei com um vídeo muito interessante na página do El Albuquerque, que é um cara que traz sempre as coisas do meio sertanejo. Uma página muito legal pra você seguir. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E ele postou um vídeo que eu já tinha visto, porém tinha passado desapercebido. E hoje eu prestei atenção e achei muito legal. Que é um vídeo do Gustavo Lima e o Daniel na live que eles fizeram juntos. Um momento ali que o Daniel começa a cantar. E o Gustavo Lima fica abismado de ver todo o talento que o Daniel tem. De ver como ao vivo a voz do Daniel é praticamente a mesma de um CD. Ele até comenta isso na live. E a reação do Gustavo ali presenciando o Daniel cantando é muito legal. E eu separei esse vídeo pra vocês conferirem. Dá uma olhadinha aí. Olha, você precisa acreditar na força do amor. E o seu coração necessita ver o porquê de nós. Eu e você, você e eu e ninguém mais. Eu só quero o seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixe assim. Que momento, meus amigos. O Daniel é um cara que eu sou fã demais. Um cara que tem uma carreira impecável. Um cara que é um exemplo pra todos os sertanejos. Desde quando tinha dupla com o João Paulo. Depois na carreira solo. Um cara que sempre lançou trabalhos fenomenais. Que preserva a essência do sertanejo. Que nunca se envolveu em polêmicas. Tá sempre apoiando novos artistas. Grava com muita gente. Então, realmente, o Daniel é um exemplo a ser seguido. E olha, se ele cantasse ali na sua frente, ao vivo. Qual seria a sua reação? Deixe aqui nos comentários. A gente vai conversar sobre esse assunto que é muito legal. Eu, realmente, sou um fã. Adoro as músicas do Daniel. Então, foi um vídeo que eu achei muito interessante pra trazer pra vocês. Compartilhar com vocês. Afinal, todos que nos assistem, assim como eu, são amantes do meio sertanejo. E é muito legal a gente acompanhar esses momentos em que você vê um cara como o Gustavo Lima. Já um dos grandes do sertanejo. Se derretendo ali ao talento do Daniel. Então, é isso. Esse era o vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Agora eu quero, como sempre, a opinião sua. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar que vai ser muito legal. Tá bom? Se ainda não segue o Aicanto no Instagram, tá perdendo tempo. O maior portal de vídeos Rosa e Violão do Sertanejo no Brasil tá lá. Arroba Aicanto. O link tá aqui na descrição do vídeo. Agora, também, no meu perfil, pessoal, eu tô trazendo ali algumas crônicas do meio sertanejo. Apresentando algumas duplas que o pessoal ainda não conhece. Cantores, cantoras, trazendo alguns membros. Então, se você quer conferir, segue lá. Arroba Leandro Ripoli. Tá aqui na descrição do vídeo também, lá no Instagram. Temos também a nossa página no Facebook, trazendo muito conteúdo do meio sertanejo. E, é lógico, aqui no nosso canal no YouTube. Se não é inscrito, se inscreva. Toda semana tem vídeo novo. Agora a gente vai tentar trazer dois vídeos por semana. E quase todo dia a gente atualiza a nossa playlist Voz e Violão. Também tem alguns vídeos acústicos de lives. Então, vale a pena você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e saber sempre em primeira mão de tudo que a gente posta aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui ainda. Essa semana tem vídeo novo, então acompanha, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!